Valentina Sobrinho Vem aqui no shopping rapidinho pra comprar algumas coisas Mochila, caderno, sei lá o que, tudo mais, tudo, 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 né Que tá faltando na minha mochila Quer dizer, na minha mochila não, que eu não tenho mochila, né Ora, quando eu chegar lá em casa eu vou mostrar tudo pra vocês Então, bora! Tomara que eu ache uma mochila muito linda, porque eu tô precisando, hein Minhas aulas vão começar de amanhã, de amanhã, né, gente? Não entendi nada Amanhã e depois de amanhã Gente, olha quantas mochilas tem aqui, ó Uau! Eu fiquei na dúvida nas mochilas, então eu vou ver os cadernos lá Tem que ser caderno grande, de 96 colhas de tapaduras Olha a prateleira como é que já tá vazia, Valentina Será que a gente vai encontrar aqui? O pessoal tá comprando tudo Valentina tava olhando vários cadernos bonitinhos Mas eu falei pra ela que tem que ser desses aqui Ela tá um pouco triste Olha lá Oh, meu Deus Minha filha Ai, gente, tá chorando Por que você tá chorando, Valentina? Ela não quer esse caderno, gente Mas é a escola que pediu o que eu posso fazer Oh, Jesus, ela não quer Ai, bateria completa, gente Ai, meu Deus, eu vou me fazer água Ajuda aqui, Brutão Morre! Eu tava achando que era um pouquinho Mas olha, por isso que a produção tá levando, né, gente? Então bora lá em casa pra eu mostrar tudo pra vocês Meu material escolar Que tá, ó, tudo completo Estão preparados para ver o meu material Vocês vão ficar chocados Chocados? Pode mostrar, produção? Eu vou mostrar primeiro essa mochila linda, maravilhosa Por dentro, gente Vou ver qualquer cor Preto Ou rosa Sei lá, gente É... Prateado, né? Prateado? Prateado, gente Gostei, gente Bonito Aqui também é prateado Mas eu sei, ah, Valentina, isso daí não é prateada, é colorido Ela é odrocafica Holográfica É, gente É o quê? Holográfica Uau, viu, não sabe? Eu sei Ela tem um, dois, três, quatro, cinco, cinco bolsas Uau Caraca, gente, é legal, né? É claro Ela tá muito leve, olha isso, ó Então vamos deixá-la bem pesada Então bora, gente Eu vou começando pelo esse estojo lindo Aqui, ó, combina muito Tem até isso daqui, ó Igualzinho Então bora Gente, aqui dá pra botar algumas coisas Tipo, isso daqui, ai Não cabe aqui Tira Gente Ai, muito obrigada, gente Quem me deu isso Esqueci o nome da loja Ah, uuuh A loja foi a mamãe mesmo É, a loja foi a mamãe mesmo Ai, gente, eu tô fofinha Isso daqui Ai, quem não sabe o nome é Stiti Canetinha Gente, eu adoro essa canetinha por quê? Tipo, ó Olha isso Ai, meu Deus, Valentina Você quebrou? Não Uau Ela vem Ela vem Quer dizer, ela vai e vem Eu amo chamar essa canetinha de vai e vai Vai e vem Vai e vai e vem Uuuuuh Todas as canetinhas E a cor que eu É minha favorita, né? Um Esse Dois E esse, né, gente? Lógico, né? Gente, eu só vou poder escolher um lápis de cor Então eu vou escolher um Esse, gente Por que esse daqui? Uuuh, Valentina, mas esse daí é tudo preto Não, gente Tem cores Mais juntinhas assim, não é? Ai, é Tudo igual Não, porque aqui, ó Igual amarelo com amarelo Aqui, ó Verde com verde Tudo, gente Então Eu escolhi esse, né, gente? É, aqui que abre Sim Nossa, vai quebrar as fontes do lápis O lápis do primeiro ano a gente tem que usar triangular Uau Então, bora Vamos começar pelo Roxo Roxo, gente Primeira cor do arco-íris Olha como que ficou Eu vou guardar esse caderno aqui Porque vocês viram, né? Eu não gostei muito, né, gente? Caderno xexelento Então, né, vou botar Agora sim, vamos encher aqui dentro, né? Eu preciso de caderno grande nesse ano, né, gente? Nesse ano, tem que aprender a ler Escrever, né? Eu já esqueci Eu já esqueci Eu já esqueci Eu já sei escrever meu nome, né? Cursivo Como vocês já sabem Foi, foi, foi Agora eu vou botar Isso daqui Mas eu vou botar dentro do estojo, né, gente? Porque é muito pequenininho Esse aqui não é tão bom Eu não tô falando mentira Eu amo fazer caderno Minha mãe sabe Sim Nossa, que legal esse estojinho, né? Só pra ser popular Essas borrachinhas aqui, ó Pra vocês verem Ó, tem duas iguais Uma torta Aqui Minha mãe tá falando assim Filho, tu vai perder Não, mãe Não vou perder Se eu perder Ela ganhou a aposta Gente, vocês Querem ver tudo? Tudo arrumadinho? Só pra esticar de dedos? Um, dois, três O estojo tá prontinho, gente Agora eu vou botar na minha mochila Deixa eu fechar aqui Vamos ver se coube, né? Colbe direitinho Gente, ficou meio gordinho Mas tá lindo, gente Eu vou botar aqui Aqui não tem nada, né? Então por isso que eu vou aproveitar, né, gente? Meu Deus do céu Ai Ai Gente, tá duro Estojo, ok Gente, só falta esses jogueiros Joguinhos, isso Que vão ficar na escola Então eu vou guardar Aqui, né, gente? Que é mais maior O quê? Que é mais Maior Maior Vou botar aqui E o joguinho do Tom Deixa eu botar aqui também E esses livros aqui O um E o dois, gente Não vai caber Não vai Então eu vou botar Esse joguinho em outro lugar Quer o joguinho? E esse daqui E agenda? Agenda, gente Esqueci da agenda, tá? Tá escrito Pra todo mundo O negócio assim 2023 Amém 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 Vai caber, né, gente? Só isso que eu vou caber Só isso que eu vou caber Tem nada aqui Então Tá isso daqui Aqui Vai ficar bem assim Ai Gente, não dá mais Nenhuma coisa Aqui Gente, não tá cabendo Isso E nem isso Mas, né Ainda bem, né Que isso daqui É pra escola, né, gente? É só eu levar Ai, vou levar com a mão, né, gente? É melhor, né? Isso daqui Vai ficar aqui E depois, ó Isso daqui Sobrou tudo Tá Isso daqui, ó Sobrou tudo Isso daqui Mas Minha mãe vai dar o jeito, né, gente? Então Boa sorte, mãe A mamãe deu o jeito Nessa mala aqui, gente E Feliz volta às aulas Pra você, gente Eu gostei muito dessa mala, né? Que é muito legal Ela Uma mala mesmo, né? Era pra ser uma mochila Não sei o que não É uma mala Porque é tão grande Tão grande Que é grande, né, gente? E feliz volta às aulas Pra mim E pra vocês E inscreva no meu canal E no meu stories Quer dizer No meu Instagram Ai, que errado Eu falo errado Como que é, produção? Instagram Instagram Eu não sei falar E Um beijo, beijo, beijo E Fui Feliz volta às aulas Inscreva aqui no meu canal Então Deixa o teu like Like, like, like Make it Mua!